Eu fui dessa comissão desde a primeira legislatura, em 1999, quando ela começou. E fui até recentemente, porque a nossa bancada ainda bem se ampliou, e se ampliou não só quantitativamente, mas também qualitativamente. É que eu quero fazer uma declaração pública, que representou para a esquerda dessa casa, na Comissão de Direitos Humanos, no PSOL, e nas bancadas do nosso campo, a chegada do Marcelo Tuchel. E nós temos uma deficiência muito grande, nós da esquerda, de entendermos essa questão da segurança pública, o enfrentamento à violência, a regulamentação do papel do Estado no controle dos excessos que ocorrem na sociedade, nós somos despreparados. Hoje, com o trabalho do Marcelo, junto com outras companheiras da bancada e outros companheiros, eu me vejo que a nossa bancada, e a bancada de esquerda, e os ativistas dos direitos humanos nessa casa, estamos num outro patrão. Não que a gente tenha absorvido tudo aquilo que vocês tenham a nos ensinar, particularmente o Freixo, o Marcelo, nosso companheiro, que há 30 anos ele lida com essa temática. Não abstratamente, num gabinete de deputado, mas alguém que viveu, né, na essência dessa realidade trágica, que o mundo vive, não é só o Brasil, o mundo todo, e ele traz uma experiência, uma maturidade, uma compreensão da realidade relacionada aos direitos humanos e à questão da segurança pública, que faltava a essa casa, respeitando todos os outros deputados e outras bancadas, que também trazem a sua contribuição. Mas o que eu conheço mais de perto e mais recentemente, e que sou grata, Marcelo, a você, por você nos trazer esse alento de que a gente vai começar a entender essa área e não ficarmos apenas até o princípio, então, sem ter o que propôs, né. E assim veio, sabe, assim, polarizando uma coisa e outra, como se as coisas não se compatibilizassem, como se a esquerda não entendesse da questão da segurança pública, né, e como se toda a questão, né, que todos aqueles que combatem os direitos humanos estivessem contra o outro polo. Não existe essa polarização. E termina, se a gente não se prepara e não tem alternativa àquilo que está dado, né, do retrocesso que estamos vivendo, sobretudo nesse momento no país, a gente não ganha a parada, muito pelo contrário, a gente fica na defensiva e a gente não ajuda a sociedade. Então, eu quero agradecer de cura, né, e guardei o trabalho muito com vocês, com os apresentações, e a partir de agora eu sou uma estudiosa, né, no sentido de dedicar parte do meu tempo, que já não vai mais muito longe, para poder aprender um pouquinho antes de partir sobre essa questão. Fala isso aí, Tiago. Agora, uma outra coisa que eu te observo, justamente, dessa coisa de tudo, que me dá muita alegria. E a vantagem de você ter vivido mais tempo é que você vive por diferentes momentos, né. E eu estou vivendo nesse momento que a regra, a lei da dialética, da lógica dialética, e a dialética da história, está se dando na prática, concretamente aqui. Por exemplo, a regra da quantidade gera qualidade, eu estou percebendo que à medida em que a realidade, ela acirra, ela agride, ela violenta, ela gera medo, ela ameaça, ela chantageia, essa ameaça de, ah, aí sim, para lá, para cá, para essa brincadeirinha, não é não. É medindo forças, verificando o quanto a gente tem medo ou não tem de enfrentar essa questão. Vocês percebem uma lógica, né, presente nessa conjuntura, e eu acho que ela, o próprio fato, nós estamos muito mais antenados, muito mais sensibilizados, muito mais interessados no tema da segurança pública, se deveu a tudo isso, sobretudo um pacote anticrime, que não tem nada de anticrime, e que o grupo de trabalho aterruou e muito aquilo que tem de grave, que ainda tem muito de gravidade, como foi dito aqui. Mas essa realidade trágica, radicalizada, ela terminou gerando uma resposta, que é essa que está se começando a dar aqui. Nós saímos com essa pauta, nós saímos com uma frente parlamentar, que vai dar iniciativa de ação de intervenção política nessa realidade. Portanto, nós estamos dando um salto de qualidade. E graças, inclusive, aos fatos novos, à presença de outros companheiros que lidam com essa questão, além de todos vocês que já vêm lidando há muito tempo, nos ensinando, nos insistindo, nos dando força nessa casa, então eu saio daqui de alma lavada, porque nós estamos em outro patamar. E essa bancadinha que veio se somar à outra bancadinha, que ainda era menor, vem dar uma força, vem dar uma condição bem melhor do que aquela que os cinco gatos blindados, que depois virou seis, ontem era quatro, que eu que só hoje é rei, já somos dez, e eu bancada paritária, cinco homens, cinco mulheres, não brinca, hein? Então, minha gente, eu estou muito feliz. Agradecer a vocês, os ativistas, são vocês que estão na minha de frente, são vocês que são perseverantes, são vocês que aprenderam mais do que muitos e demais aqui. E você, por isso, nos traz essa contribuição já comprovada, está dada em todas as contradições que a gente vive nesse momento, mas é por conta da polarização dessa temática, e da defasagem que existe entre nós, que somos ativistas dos direitos humanos. Demos toda a nossa vida na luta e continuamos até o fim nessa luta, mas nos faltam outros componentes, outros conhecimentos, para que a gente pudesse colocar essa nossa luta na defesa dos direitos humanos e nós estamos fazendo isso através dessa comissão com o nosso presidente e todos os outros membros dela. A frente parlamentar vai ser um espaço tão importante e tão significativo do ponto de vista da abertura para a sociedade civil como essa comissão, a CLP e a frente parlamentar ligada à questão dos direitos humanos e da segurança pública. Então é isso, estou feliz, agradeço, estamos na luta, nada de desânimo, estamos em frente e vamos vencer essa parada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. As palavras a doutora de Deludina são sempre inspiradoras. E eu digo que a doutora é... Deludina sempre é uma inspiração para todos nós. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A energia que ela tem, vocês têm que pegar um pouquinho, viu? Essa turma nova que chegou aí que se cuide, porque a energia da Deludina é impressionante, né? É uma palavra sempre corajosa, firme e de esperança. Muito obrigada.